Nesta quarta, na sessão da tarde, Te Pego Lá Fora. Esse garotão se meteu com o maior valentão do colégio. Vamos ter uma briga hoje, depois da aula. E agora vai ter que correr contra o tempo pra se livrar dessa tremenda enrascada. Olha, você não vai fazer nenhuma com ele. Te Pego Lá Fora, nesta quarta, na sessão da tarde.